Galera, eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, chegou minha tropa, meu bonde, só tá os Vida Louca, Arthurzito. Fala olá, amigo, como que a gente vai falar lá, Arthur? Olá, que tal? Vamos lá, um pouquinho... E Rodolfinho vai falar inglês. Ah, amor, vou falar inglês. Eu tô fazendo... Falar inglês. Eu vou fazer um vídeo no meu canal, Rodolfinho falando inglês por um dia. Passa, passa. O Michael tá aqui também. Olá, que tal? Ele que vai aguentar essa galera, ele não sabe onde ele se enfiou. É um prazer estar com vocês. Ai, vai ser muito legal, gente. Primeira viagem, primeiro teste que eu vou fazer internacional, com a melhor turma. Vocês vão acompanhando, a gente tá em São Paulo ainda, então aguente que vai ter muita coisa pra vocês. Vim no piscar de olhos, chegamos a Madri, logo mais a gente tá em Valência. No piscar de olhos mesmo. No piscar de olhos, porque a Karina postou e não tinha dado rede. E ó, tô com a minha comad aqui, vamos pilotar juntos aqui na Vinda. Ah, que legal. Vai ser legal, amiga. Vai ser legal, amiga. Você tem muita gente que nem sabe que são motos, né? Muito legal a moto, gente. Eu não pilotei, já pilotou? Não, ninguém pilotou. Primeiro lote esgotou em 48 horas. Uita. Eu tô vendo a gente voltando e encomendando. Chegamos em Valência. Tchau, vocês ficam aí. Gente, tá todo mundo podre. Foram, sei lá quantas horas, 8 horas, mais uma hora, mais espera de aeroporto, umas 10 horas, 12 de aeroporto. Agora no Brasil a galera tá dormindo, a gente tá acordado, então vamos descansar um pouquinho. E a tarde a gente vai turistar no lugar muito legal, que eu acho que vai dar certo de a gente ir. Então fica todo mundo acompanhando, que eu preciso descansar, eu tô podendo. Gente, pediu um expresso, veio conta-gotas. Olha que inveja, ele pediu certo e eu pedi conta-gotas. Eu vou roubar do amigo. E o hotel é lindo, maravilhoso. Depois eu vou mostrando pra vocês aqui no canal. É que a gente tá tão podre, tão podre esperando o quarto, que eu não vou conseguir ficar gravando não. Tá até com leite, pra fazer um bigodinho pra você aqui. Tchau, isso. Meu nariz, tchau, né? Não, isso que a gente tá cansado. Imagina se a gente não tiver cansado, a gente já tá tudo maluco. Que nariz avantajado. Cadê ele? Arthur, falaram que chegou derrubando o café, não é mais convidado pro próximo. Rasga-se, põe-olha. Gente, o Rodolfinho, ele tá aqui com a tampa do tanque da minha Harley, igualzinho. Isso aqui é o botão do Power Ranger. Vai pular de paraquedas. Isso aqui, ó. Ó. Ixi, não deu certo. Só tá de paraquedas, ele. Nossa, é da Triumph a mochila. Ótimo. Ah, menino, vira aí, tio, velho. Prova até de bala. Caraca, moleque, tá chique, hein? Prova de bala. Todo na estileira da Triumph. Curti. Look tá no estilo. Quero a tampa do tanque também. Gente, esses dois, eles não param de tretar. Eu tô andando todo dia pra comprar pão, pô, né? Não, eu devo andar, tipo, por semana? Não, por dia. Por dia? Ó, pra mim, pra São Paulo voltar e jogar as vezes que eu amo. Mas você não vai todo dia. Você não vai todo dia pra São Paulo. Tá, mas no mínimo três em semana. Você vai uma vez a cada dez. Ó, eu vi o Rodolfinho uma vez a cada quinze dias. É isso aí, cara. Ele fica valorizando. É que ela tá filmando, o seguidor dele vai acabar desmascarando. Sexta, segunda. Qual que é a dica? Tem que passar hipogloss. Ele passa hipogloss. Só que eu não preciso, mano. Eu sou magrão, pai. Só aí deu sem confiante, filho. Tá ligado? Você tem que passar vasilina. Você já é outro nível, já. É que tu fica canada e gassarrando uma na outra, assim, por isso que... Gente, não sei o Danão. Cheguei, minha gente. Que hotel lindo. Olha só. Olha isso. Nossa, muito legal. Panorâmico ainda. Primeira mão, vocês vão ver o quarto junto comigo, se eu conseguir segurar tudo aqui, porque eu tô com mala na mão. A cidade é maravilhosa. Valência é lindo. Tanto que o amigo nosso tá aqui, ele ficou mais tempo antes, porque ele gostou muito. A gente vai turistar, mas eu preciso de um banho urgente, porque eu tô podre. Vamos ver o quarto. Olha o tamanho desse quarto, minha gente. Nossa, tá até um sofá aqui. Ai, que delícia. Vamos ver a vista. Tô no 20º andar. Deve ser... Olha. Nossa. Olha que rua mais linda. A gente passou ali de carro. Olha mais do que bem recebida pela Triumph. Valeu. Já quebrando o quarto, gente. Que vergonha. Minha cara. Fui bem recebida. Agora eu vou tomar um banho, porque a tarde nós vamos no centro histórico. E à noite tem o Press Ride, que a gente fala, que é quando eles fazem a apresentação da moto. Mostra pra gente como que vai ser. Amanhã é o Ride. E vocês vão acompanhando tudo comigo. Tô muito feliz, gente. Meu primeiro teste de modos internacionais. Então, é pela Triumph. Então, eu só agradeço. E que venha muito mais, né? Mais do que bem recebida. Olha o tamanho desse banheiro, desse quarto. Tudo que eu preciso de uma cama, dar uma descansada, porque logo a gente já vai turistar. Acha que o quê? A gente só vai andar de moto? Não, a gente tem que aproveitar, né, pessoal? E, lógico, vou falar tudo sobre a moto. Mas, Test Ride serve pra gente sentir a moto. Pra comprovar se o que eles prometem entregam, né? Então, eu quero que vocês deixem aqui uma caixinha de perguntas. Pergunta tudo, tudo, tudo. Porque eu vou responder pra vocês sobre a moto, sobre o teste, sobre a viagem. Vocês que decidem, tá bom? Lembrando que é a Scrambler 400X da Triumph e a Speed 400, tá? E agora é a hora do turismo. E eles pegaram uma van mesmo, olha só. A gente preocupado. Será que vai caber toda a galera? Vamos colocar eu que sou pequena ali atrás, né? Toda vez é assim. Não é não, você vai quebrar o bagulho. Escudeiro, mostra a estileira aí. Olha como ele vem. A van do tio Michael mesmo. A van do tio Michael. Vamos colocar os pequenos atrás pra variar, né, Arthur? Ai, é nóis, van. Pra variar é nóis. Poxa, pessoal, tô mostrando pra vocês aí a minha van toda estilosa, essa van. Eu comprei na Volkswagen, só que é na Volkswagen Plus. Ela tem banco ricário. O banco da frente é do Leviton. E os pneus assinados pelo estilista da prada. É só por isso que o escudeiro tá indo nela. Tem mais um pneu chegando, tá ali com o Rodolfinho ali, né? Tá na barriga dele o pneu. Ai, quinta série, vamos? Já achei uma de brasileiro jiu-jitsu. Tem esse barro aqui, ó. De Valência. Começamos a turistar. A gente tá no centro histórico de Valência. Olha só. Que lindo. É tudo lindo aqui. Tudo lindo. Tá todo mundo de queixo caído. Que cidade maravilhosa, incrível. Imagina pilotar aqui, né? Tô muito ansiosa. Hoje é só alegria, mas amanhã é acelero. E alegria, lógico. Já estamos turistando aqui na Espanha e em Valência. Ó a tropa aqui, ó. Tá toda aqui. E é lindo, gente. Que cidade linda. Olha isso. A gente tava falando, dá pra morar aqui fácil, né? Só aprender um espanhol. Porque ninguém da nossa turma sabe. Cadê eles? Olha lá, ó. E para, espera. Olha esse chão. Mais limpo que da minha casa. E começamos a turistar. A gente tá no centro histórico de Valência. Olha só. Que lindo. É tudo lindo aqui. Tudo lindo. Tá todo mundo de queixo caído. Que cidade maravilhosa, incrível. Imagina pilotar aqui, né? Tô muito ansiosa. Hoje é só alegria, mas amanhã é acelero. E alegria, lógico. Nossa, muito legal, gente. Olha isso. Que praça linda. Que lugar lindo. Aqui é o centro histórico. Tem um Mickeyzão do nada. Um Ney, um Mickeyzão, um Mário. Chegamos aqui. Esse é o modelo Speed. Olha que lindo. Também está azul. E vai começar a apresentação. Tem uma galera da Inglaterra, galera da Noruega. E eu acho que esse ride vai ser muito legal. O João tá aqui, ó. Que é o material de todo mundo. Aguentando nós. Chegando na apresentação das motos. Aqui estamos com a Speed 400. Logo ali na frente eu vou mostrar já a Scramble, a lindeza. E bem organizado o evento, gente. Que legal. Tem galera da Noruega, da Inglaterra, Brasil. Olha só, gente. Sete da manhã. E olha como tá noite aqui ainda. Olha a diferença. Nossa, no Brasil já ia estar a galera tudo correndo no parque. Porque lá já ia estar sol, né? Muito diferente aqui. E o elevador é sensacional, né? Olha esse visu. Ele tem uma fonte. Cidade linda demais. Os meninos já estão pegando as motos aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, pegou a Scramble de primeira, Arthur? Dei sorte, hein? Era a que eu queria experimentar primeiro. Depois me conta que eu quero saber o React aí, hein? É, eu quero saber qual é a minha preferida. Aí já estão me perguntando. Vamos ver. Sim, é hoje que a gente vai decidir. E Scramble ou Speed, galera? Bom diazão. E é hoje que eu vou escolher qual que eu gostei mais, hein? E Scramble ou a Speed? Ainda não sei, não pilotei nenhuma. Quero saber vocês aí de casa. Qual que vocês escolheriam? Assim, ó. Sem pilotar. Mas depois tem que ir na concessionária, tem que fazer o test ride. Porque isso conta muito. Eu falo que a moto é algo que tem aquele encaixe, aquele match, né? Então, no final do dia eu vou contar pra vocês. Já estou equipadinha aqui. Agora de manhã tá friozinho. Estou toda de Alpine Stars. Olha só essa calça aqui, gente. Que calça perfeita. É uma calça de cordura, né? E pra esse frio, são essas que seguram. E a jaqueta também. Essa jaqueta aqui eu já tive o imenso prazer de usar em diversos testes de ride. É a minha preferida. Ela é slimzinha. Vocês encontram lá no site da Alpine. E bora pro teste, né? Nossa, tô muito feliz. Deixa eu mostrar a moto que eu vou. Eu vou começar com a Speed. A gente vai pegar mais cidade agora no começo. Então, eu preferi ir com a Speed. E depois vai rolar um off-road. E daí, ó. Com essa lindeza aqui. Bom, olha só. Vamos começar pelas Speeds. Vamos Speedzinha. Depois a gente troca a moto, tá, gente? Vamos pilotar as duas. Primeiro tem mais on-road. Então, foi a melhor escolha. E tô muito ansiosa. Muito feliz. Bora nesse ride com a gente. Primeiríssimas impressões em primeira mão pra vocês. Eu pilotei a Speed. Dei só uma voltinha, por enquanto, na Scrambler. Ela é bem diferente uma da outra. Principalmente o posicionamento, né? A outra é mais aventureira. Mas olha, conforme a Cata tava falando aqui comigo. Quem comprou acertou. Que moto gostosa. Nas ultrapassagens. Resposta rápida. Tem seis marchas. Aceleramos. Passamos. Fizemos várias ultrapassagens. E ela tá muito confortável. A frenagem dela tá incrível. Lembrando que ela tem ABS. Na Scrambler, o ABS você consegue desligar, tá? Então, o freio dela aqui, gente, ó. A frenagem, ela vai pro centro da roda. E isso faz toda a diferença. A suspensão também, é lógico, eu não tenho que fazer a diferença. Mas eu me senti muito segura. Eu sentei nela pra fazer curva, assim. É uma moto que dá pra brincar. A minha dúvida era, será que ela treme por ser um cilindro, né? Não, super estável. Tava ventando bastante. A gente tá com muito frio, tava tremendo na moto. E a moto não tremeu nada. Então, ciclística perfeita. Eu acho que aí, ó. Quem tá querendo comprar uma moto pra correria, dá pra pegar a estrada também. Porque hoje a gente vai andar em torno de duzentos e poucos quilômetros. O banco muito confortável. Vai que vai, gente. Primeira impressão da Speed. Já curti. Logo eu venho falar da Scrambler. Primeiras impressões dessa lindeza aqui, gente. Que moto. Falar pra vocês, eu tô abismada. A Karina também. Porque nós aceleramos muito. Eu estava com dúvida. Será que ela vai tremer por ser um cilindro? Nada. Zero. Não tremeu. Ela responde rápido. Tem um torque animal. Ela, assim, fizemos ultrapassagem. Entrada de curva. O freio dela é muito bom. Freio Baibri. Lembrando que o curso de suspensão dessa daqui é diferente da outra. 140 na dianteira, 130 na traseira. E a frenagem dela é direcionada ao centro da roda. O que torna muito mais segura. A gente freia. Pode freiar em cima que ela vai responder. Vai ter segurança. E eu achei ela linda também. Gostei muito. Tem azul também lá. Mas eu, particularmente, a cor que eu mais gostei é a vermelha. Lembrando também que vem com farol de LED. Tem acessórios que você pode colocar na moto. Mas o banco confortável. O banco, ele é larguinho. E isso faz muita diferença. A gente tá andando em torno de 200 e poucos quilômetros hoje. Então, vai ter uma resposta muito rápida. Depois eu venho com mais informações. Mais números. Mais embreagem. A assistida deslizante. Eu tô utilizando um dedo de tão molinha que é a embreagem dela. Os comandos são muito fáceis. Tem seis marchas a moto. Então, olha, dá pra esticar bem. O Rodolfinho falou que pegou 150. Pegou 150? Peguei 150. 150 com a Scrambler. Com a Scrambler. Gostou da moto? Da hora. Gostosa, né? Da hora também é uma provação de quadro. Ai, eu quero ir lá. Vamos lá. Gente, a Karina tava se tremendo de frio, cara. Se tremendo de frio. Mas agora a gente vai dar uma esquentadinha aqui. E logo a gente continua o ride. Eu tô ansiosa pra pegar essa daqui. Vamos ver o que eu vou achar qual que eu vou preferir. Eu vou filmar esses bastidores, porque eles tão brigando de novo. Olha lá, ó. Eu não aguento com esse cara, mano. O cara é alfabeto, cara. Olha o bigode dele. Se liga no bigode. Bigodinho de malandro, mano. Ai, mano, vamos fazer um trabalhar direito, cara. Não, 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 não. Agora é sério, sério. No Instagram ele é super sério, no dele, com a gente. Ele fica rindo 24 horas. Bigodinho de safado. Ainda bem que quando ele coloca bastante, não aparece bigode de lazarinha dele. Bigodinho de safado. Bigode de safado. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Vai, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Saco de merda. É que não pode atrapalhar. Não corta a porra da roda da moto. Mano, vai tomar no teu cu, meter a porrada no celular. Fala quando puder. Olha isso. Vai, ô merda. Vai, ô merda, o melhor. Ele filmando o puto da cara. Amizade é isso. Não, gente, detalhe. Um é assim, um é desenroladão, cidade grande, carioca. O outro é lá do interior. Não, não. Eles são totalmente um oposto do outro e não se larga. Não, gente, detalhe. Can't say, can't say no Can't say so, I can't say no Can you just say another night Can't say so, I can't say no Can't say, I can't say, can't say no Can't say no Galera, falando sobre a altura, muita gente vai me perguntar porque a Scrambler, ela é um pouquinho mais alta Eu fico com os dois pés bem na pontinha, ó, porque eu tenho 163, porém ela é uma moto leve, ela tem 179 quilos Então é, só fazer o deslocamento, eu sempre faço esse deslocamento aqui, eu nem uso os dois pés, tá? Então se você quer ter uma Scrambler, vai que vai, não precisa se preocupar com isso não, que vai dar tudo certo Lógico, tem que praticar, e ó, anda na terra, faz igual eu, anda um pouquinho na terra porque essa é a melhor prática Eu tenho uma pergunta pra vocês Rodolfinho, qual você escolheria? Eu particularmente acho a Speed muito bonita, só que o meu uso e o meu objetivo seria mais a Scrambler A Speed, ela é uma moto mais slim, pegada mais esportiva e tal, só que a Scrambler, suspensãozinha, rodinha dianteira um pouco maior, pneuzinho misto Nossa essa moto é muito show, muito show pra viajar, dia a dia, fazer viagem, a moto é pau pra toda obra, meu, essa aqui ficou top, hein? E agora vamos perguntar pro nosso top model aqui Ó o bigodinho dele Ó o bigodinho, bigodinho Sendo sincero, tá? Escudeiro, me conte Antes de eu pilotar as duas, a Speed tinha me pego mais, até porque é uma moto mais urbana, ela me atenderia mais no meu dia a dia Eu já fiz essa escolha antes, eu tenho uma Scrambler 900, então pra você que é aventureiro ou que você planeja alguma aventura Eu acho que a Scrambler vai te atender mais por ela ser mais versátil Porém, se tu for baixinho, for tampinha, mano, vai na Speed que tu vai ser feliz pra caramba Eu sou baixinho e tampinha, vou na Scrambler A melhor parte do dia, na minha opinião, off-road, a Ká também, ó, se jogou no off-road aqui Muito legal, off-road é muito legal Muito E olha, ela é muito segura no off-road, né, Ká? Muito, acho que os pneus ajudam muito, né? É Ele, ele, não ela, né? A moto A moto É, tá equipada com os Metzeler Caroo Street, então um pneu mais gravudinho A gente sente mais segurança e o curso de suspensão também, que é maior, 150 milímetros Mas o que importa é, seja na solta, seja na terra, essas motos estão performando muito, né? Respondendo muito bem E detalhe, aqui tá seco, gente É, quem pilota aí na terra sabe, né? Quando tá seco, arenoso, então fica mais difícil E olha, a moto tranquila, assim, bem na mão Rodolfinho, curtiu também, porque ele gosta de off-road, conta aí Meu, cascalhão, pneuzinho É, delícia, né? Mano, pneuzinho é bom De fábrica, já vem com pneu desse E por ser uma Scrambler, uma moto leve Leve, leve, freio bom Motorzinho tá respondendo bem pra caramba Embaixo, em média, ali, ó Vixe, o pneuzinho gruda, é só alegria É acelerar Completa, moto completa, gente Tanto pra on-road, off-road Então a gente tá se divertindo Tá incrível Estamos impressionados com as duas Então qualquer uma que você optar aí De acordo com o seu perfil Tenho certeza que vai ser uma boa escolha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ok, ready to come in Woohoo É muito engraçado 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 Olá galera do canal Sou a Vans Estou aqui com essas lindezas Que é a nova linha 400 da Triumph Isso mesmo Eu ainda não tinha pilotado E adivinha onde eu estou Nessa cidade maravilhosa Diretamente de Valência, na Espanha Fui convidada pela Triumph Oficial e a Triumph do Brasil Pra testar essas máquinas Mas antes de tudo Já que eu não falei delas no canal Vou falar primeiro Os pontos básicos 398 cilindradas 40 cavalos E 3.8 kg de torque É uma monocilíndrica Que olha Ela chegou no mercado Já competindo Porque o preço dela Tá muito bom Fica até o final do vídeo Que já eu falo do preço Pra vocês Essa daqui é a Speed E essa daqui É a Scrambler 400X Vans Qual a principal diferença Antes eu vou falar dos pontos chaves Que elas tem igual Farol Full LED 6 modos de pilotagem Ela vem com a suspensão invertida Essa suspensão é uma fabricante indiana Que muita gente com certeza vai querer saber E aí? É boa, não é? Olha, já testei E já posso provar que realmente é muito boa Sobre o pneu O pneu da Scrambler é um pouquinho diferente Lógico, porque essa daqui já é uma Mais pro on-road E essa já é uma moto mais aventureira Dá pra ver aqui a diferença, né? Outra coisa que tá muito legal nessa moto É a parte da suspensão traseira Que é monoshoque Com reservatório a gás E isso é um diferencial Que normalmente tem aí em motos premiums Né? Por ser uma linha de entrada Agora vamos falar um pouco Sobre a diferença dessas duas motos, tá? A diferença, lógico Suspensão Aqui nessa suspensão Ela vem com 150mm na dianteira e na traseira Já nessa com 140mm e 130mm na traseira As rodas também aqui Aro 19mm As rodas também aqui Aro 19mm e 17mm E já na Speed As duas Aro 17mm Tá? Dá pra ver aqui pelo tamanho dela, né? Vocês vão me perguntar Vans, mas você é baixinha E a altura dessa? A altura dessa 83cm do solo E essa daqui 79mm Eu não sinto muito Porque eu já tenho a técnica do off-road Nessa daqui eu fico com a pontinha dos pés E já nessa daqui dá o pé inteiro Mas como ela não é tão pesada Essa daqui 179kg E a Speed 170mm Então não são motos pesadas Então eu consegui manobrar ela tranquilamente Às vezes Ah, Vans É um terreno mais inclinado Desce da moto, gente Manobra na mão Como eu sempre falo pra vocês E uma coisa que eu achei muito legal Que me chamou a atenção É essa parte que já vem com a proteção aqui, né? Isso daqui normalmente vem como acessório Nesse caso já vem na série Na produção de série A grelha do farol também É um grande diferencial A moto tá muito confortável Demais, demais, demais Eu fiquei assim Dividida Porque se eu fosse pilotar Somente na cidade On-road Eu teria essa com certeza Pra fazer curva lá deita Me sentir mais confortável Nas curvas Que a gente fez bastante curva hoje Mas Mas assim Vans, qual você escolheria? Eu escolheria essa Por quê? Porque eu gosto de big trail Eu gosto do posicionamento É um posicionamento mais adventure Mais alto E lógico Eu vim no motocross, né gente? Então pensa eu ir nessa moto Com essa moto no motocross Pegar uma terra Ir pra uma cachoeira Então ela é completinha Também viajaria fácil com ela O banco é muito confortável E o torque dela Tem uma resposta muito rápida Ela copiou bem nos buracos Mas eu fiquei de cara Na hora de ultrapassar A gente ultrapassou A gente tava até comentando assim Vans, você compararia com qual, né? Qual concorrente? Eu acho que não tem concorrente Pro patamar dela Nessa cilindrada Eu acho que ela concorreria Mais com a Quinta X Que é bicilíndrica, né? Lógico, tem uma diferença Bicilíndrica pra monocilindro Mas eu acho que ela tá tão premium Que dá pra concorrer sim Então, gente Agora aos preços Valor da Speed R$29,990 E valor da Scrambler R$33,990 Tá? Lembrando que esse é o primeiro lote Ele já está esgotado Então se você quiser Tem que garantir Deixa as perguntas aí Fala o que vocês acharam Eu aceito críticas construtivas Que é o meu canal Vocês sabem disso Todas críticas são muito bem-vindas E é isso Bom, eu acho que eu falei Tudo sobre ela Mas agora bora pro ride Eu acho que vocês querem saber Como ela lida lá Na hora da adrenalina Mesmo que é onde eu gosto Então deixa o seu like Ativa o sininho E continua comigo Tchau 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 E vamos passar de novo Com a turma do colégio Último dia A Karina já vai soltar fogos Aguentando ele a cara dela De último dia É lã É briga pro banho Ímã de geladeira É Contem Rodolpinha Que é ímã de geladeira Escudeiro quer tomar banho Brigaram por causa do banho Esse Big Brother Não tá fácil O cara quer cancelar ele Fala que ele era um cara Meio filho da puta Esse vai ser eliminado Porque ele vai gastar Toda a ajuda da casa Vai ser o Big Brother Trás Quem que a gente vai eliminar Hoje deixar aqui Valendo Estamos agora indo Na cidade da De las Artes E les Ciencias Gente É gigante esse lugar Todo mundo que veio pra cá Falou Ah, vós Você tem que conhecer É simplesmente incrível Olha isso O tamanho dessa construção E ali tem um aquário Maior aquário Da Europa Vamos entrar lá E eu vou mostrando tudo pra vocês Hoje é dia de turistar Estamos na cidade Das Artes e Ciências É muito famoso esse lugar Fica aqui em Valência E olha só Aqui tem um aquário Maior aquário da Europa Quero entrar porque eu amo aquário Quem sabe Quem não sabe Eu sou filha de peixe Minha família é de nadador Então Tudo que envolve água A gente ama E aqui é uma outra parte Que já vou mostrar pra vocês E olha só O tamanho desse lugar Que é a entrada do aquário É muito grande Ai, tô muito feliz Gente, porque eu gosto Eu gosto muito de peixe Já fiz mergulho já E quero mergulhar Acho que vai dar mais vontade De mergulhar ainda A gente tá tudo abismado A cara da cá, gente Ó A gente tá chocado Parece tudo 3D É muito lindo Olha isso Olha, gente, olha Dá uma bagunçada no olho Dá Fica 3D A visão turva É como o escudeiro falou É, ó O descanso de tela do Windows Eu tô de cara É o maior parque de animais aquáticos Que eu já vi na minha vida É muito grande esse parque Bem que me falaram Que vale a pena conhecer E vale a pena demais Encontramos aqui O animal da Bárbara Amiga, sua cara Olha ali Tudo rosa Plenos Parece pintado, né? Parece pintar a perna dele Gente, o parque é muito grande A gente tá abismada É um dos parques mais legais Que eu já fui na minha vida Eu tô... É muito lindo Muito legal Vale muito a pena conhecer Aqui são torcarugas Mas não vi a torcaruga Agora estamos aqui no Centro de Ciência e Tecnologia Olha que loucura Eu ia cá A gente ficou de cara com aquário Agora a gente tá de cara aqui É tudo muito diferente Olha isso E sem contar que a cidade é incrível também Tudo muito lindo Agora estamos aqui no Museu da Ciência Olha que incrível Esse lugar diferente de tudo Nossa É muito lindo Olha a cor dessa água Que lugar diferente Eu nem sabia que existia esse lugar Acho que muita gente não sabe, né? Pois é Valência e Espanha, gente Vem porque vale a pena A cidade é incrível E bora pra casa Piscou, a gente tá voltando, né amiga? Três dias corridos Final de semana Final de semana logo ali na Espanha Bate e volta Bate e voltinha da Espanha A vinhazinha tá ali, ó Primeiro voo Mas ainda tem muito pela frente A vinhazinha tá ali na Espanha 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 A vinhazinha tá ali na Espanha